Ele ou ela está tentando te esquecer? Vamos ver se essa pessoa está tentando te esquecer? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal dourado, vamos ver se essa pessoa está tentando te esquecer. Bom, a resposta aqui é que sim, porém essa pessoa não consegue, tá? Se a pessoa pensa demais em você, ao invés de conseguir te esquecer, fica mais ligado ou mais ligada ainda em você, tá? Opção 2 é o cristal verde, se essa pessoa está tentando te esquecer. Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que tenta buscar sabedoria, uma pessoa esperta, tá? Não vai conseguir te esquecer também, até tenta, mas não consegue, e ainda vem alegria pra vocês ficarem juntos. Porém, é uma pessoa um pouco imatura, tá? Ou imaturo, cada hora que é uma coisa. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.